Quem tem medo dos espíritos? Livro Espírita, venda na Ler Livros, Revistas, Papelaria. Origem dos Espíritos, Forma Espiritual, População do Além, Involução, O Dogma da Reencarnação, Retorno à Pátria Espiritual, O Sofrimento dos Espíritos, Discos Voadores, As Paixões, Alma Gêmeas, Casamento, Assombrações, Homossexualismo, Pena de Morte, muitos outros temas da atualidade são abordados nesse livro, com linguagem simples, direta, despojada, episódios pitorescos e citações oportunas, sustentando o prazer da leitura. Estuda a segunda parte de O Livro dos Espíritos. Richard Simonetti, autor, editora C.A.C., 142 páginas, no tamanho 13x18. Quem tem medo dos espíritos? Aqui estão os dados. Você curtiu? Deixe seu like, me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas. Inscreva-se no canal, acione o sininho, Você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo. Aqui temos como você ir à Livraria, na Fabrício Abreu, 335, em Limeira. No final, temos duas miniaturas para você clicar. São vídeos de palestras, cursos e estudos que fizemos para os espíritas. E playlist do canal, para você escolher o próximo vídeo. Obrigado!